Olá pessoal, beleza? Sou Gesmar Moreira. Seja bem-vindo ao seu canal de Design Gráfico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas. Então se inscreva, beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso curso de CorelDRAW X8. Nessas primeiras aulas nós estamos falando sobre o que há de novo e sobre os aprimoramentos de algumas ferramentas dessa nova versão do CorelDRAW. Se você não assistiu a aula anterior, assista a aula anterior clicando nesse balãozinho que está aqui ao lado. Pois na aula anterior nós falamos sobre as melhorias da caixa de fontes. Sobre as melhorias da caixa de fontes nós falamos na aula anterior. Então retorne a essa aula se você não viu e veja lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre as melhorias aqui nas formas de selecionar objetos em curvas aqui no CorelDRAW X8. Então no CorelDRAW X8 nós podemos selecionar segmentos curvos, copiar, recortar e colar esses segmentos para reaproveitá-los em outros projetos. Então eu estou com esse vetor aqui e eu quero utilizar esse pássaro aqui em uma outra arte. Se eu tentar tirar ele aqui em desagrupar, clicando com o botão direito para desagrupar, não tem como desagrupar, pois ele é um objeto único. Agora o CorelDRAW forneceu uma opção aqui que vai ficar mais fácil para a gente poder extrair esse objeto daqui deste caminho. Então vamos extrair esse objeto deste caminho aqui. Então para isso você vai pegar a ferramenta forma, o atalho F10, você vai segurar a tecla Alt. E quando você segurar a tecla Alt, antes você clica no objeto para selecionar com a ferramenta forma. Dessa forma o objeto estará selecionado. Pressione a tecla Alt e contorne em volta do objeto que você quer extrair do caminho. Então vamos pegar aqui e eu quero extrair esse pássaro daqui. Então vou contornar em volta dele aqui. Vamos lá e pronto. Pronto. Contornei em volta dele, agora vou apertar Ctrl C e Ctrl V para colar. Eu posso vir aqui no menu editar. Vou no menu editar e faço aqui no menu editar copiar. Volto no menu editar e vou dar um colar utilizando o comando Ctrl V. Por que é que eu estou utilizando o caminho aqui, pessoal? Não estou usando as teclas de atalho. Porque tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo no exterior nesse momento que não entendem a nossa língua. Então ele pode simplesmente olhar e ver o que eu estou fazendo e fazer igual. Beleza? Então vou clicar aqui em colar. Ele colou. Pegando a ferramenta forma, eu pego aqui o passo e arrasto aqui para o lado. Então lá está a cópia dele lá. Aí agora eu vou colorir ele aqui, mas ele não está colorido porque ele está com o nó aberto. Se eu olhar bem aqui, vai ver que tem um nó aberto. Então eu vou vir aqui nessa opção, curva fechada. E quando eu clicar em curva fechada, automaticamente ele preencheu o nosso objeto. Agora eu olhando aqui, eu estive observando que esse objeto pode nos recortar. Esse objeto aqui, eu não sei por que, esse aqui foi um desenho que eu peguei da internet, uma imagem. E eu usei o rastreio rápido. Quando eu usei o rastreio rápido, ele se transformou em um Power Clip. Eu não sei por que, que isso aconteceu. Então eu vejo aqui que ele se transformou em um Power Clip. Igualmente, esse outro objeto aqui é um Power Clip. Eu ainda vou pesquisar para saber o que é, o que está acontecendo isso aqui. Então se eu clicar na setinha aqui, tem as opções de Power Clip. Isso é muito interessante, você pode utilizar o objeto com Power Clip. Porém, eu não quero esse objeto como Power Clip. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito sobre ele. E eu vou vir aqui em tipo de quadro e vou optar por nenhum. Pronto. Então, tipo de quadro nenhum. Vou clicar em OK. Antes eu vou cancelar para mostrar para você, por que eu não posso deixar ele como Power Clip. Porque se eu for pintar ele aqui de outra cor, vai ficar esse pedacinho aqui, preto. Esse pedaço preto aqui é um conteúdo que está dentro do Power Clip. Você clica aí, editar Power Clip, olha lá o que que é. Então, essa outra parte aqui da imagem aqui, ela está aqui dentro. Está aqui dentro. Então, por isso está aparecendo esse pedacinho dela aqui, como um conteúdo aí de Power Clip. Então, nós vamos concluir a edição e vamos clicar com o botão direito. Vamos em tipo de quadro e nenhum. Dessa forma, todo objeto que estiver dentro do Power Clip será apagado. Então, ele vai voltar a ser um objeto de curva normal. E agora, ele não é mais objeto Power Clip. Então, está aí. Eu posso agora reutilizar isso aqui e fazer uma arte completamente nova com ele. Se eu quiser retirar esse pedacinho aqui, eu vou fazer uma revisão da aula anterior. Se você quiser retirar esse pedacinho aqui, nós podemos tentar também retirar com a ferramenta forma. Eu vou ver se funciona. Vou segurar o Alt. Eu ainda não sei se funciona. Não testei isso ainda, mas vou testar aqui agora. Selecionar aqui e vamos ver se funciona aqui. Pronto, selecionou. E agora, eu vou apertar a tecla deletar para eu ver se funciona apagando isso aqui. Ó, funcionou. Apaguei lá e ele apagou, só que ele assumiu uma outra forma. Por causa que ele não apagou esses dois nós aqui debaixo. Então, mais aqui já nos ajudou. Eu já posso editar ele, ficando nesse nozinho aqui e puxando lá pela alça. Para dentro aqui, eu posso, então, ajustar ele e voltar para o lado normal aqui. Olha só. E beleza. Outra coisa que eu posso também fazer para eliminar esse pedaço que sobrou aqui, ó. Vamos fazer uma revisão da aula da ferramenta de corte da faca. Posso utilizar a ferramenta faca também, né, utilizando aqui a linha de dois pontos. Eu posso também simplesmente clicar aqui e arrastar a linha usando ela como uma faca para cortar aqui. Pois ela realmente é uma faca, né. Então, vamos cortar aqui. Ela corta o objeto para nós. Nós podemos, então, estar separando a parte aí também. É bem mais prático fazer desta maneira aqui, né. Então, uma breve revisão aí da ferramenta faca aí para vocês. Então, nessa aula, nós utilizamos a ferramenta faca e utilizamos a ferramenta forma. Então, nós podemos utilizar essas duas ferramentas, a ferramenta forma e a ferramenta faca, para cortar objetos em curvas aqui no nosso CorelDRAW e reaproveitar ele e reaproveitar aí em outro projeto. Vamos pegar esse gato aqui agora, outra novidade agora que o CorelDRAW apresenta, é que nós podemos selecionar nós adjacentes em objetos complexos de uma forma bem mais rápida. Antes, para me selecionar um objeto complexo desse aqui, que tem essa quantidade enorme de nós, eu escolhi esse objeto justamente porque ele tem muita quantidade de nós, eu iria selecionar aqui e, selecionando um por um, sigo na tecla Shift, ia selecionando, ó, então, isso aqui poderia demorar uma eternidade aqui para a gente fazer isso aqui, tá. Então, agora, ou então, antigamente também a gente podia fazer assim, né, selecionava assim também. Bem, mas agora, é, o CorelDRAW apresenta uma maneira mais fácil para a gente poder estar selecionando esses nós aqui. Então, pegando a ferramenta forma, o que você vai fazer? Você vai pressionar até, você vai escolher um nó, por exemplo, eu quero selecionar desse nó aqui até o nó que está aqui embaixo, aqui, ó, tá, até esse nó aqui. Então, eu quero selecionar deste a este. Então, o que eu faço? Eu seleciono o primeiro nó, pressiono Shift e agora basta eu clicar aqui, ó, todos esses nós daqui para cá foram selecionados, tá. Beleza? Então, eu vou clicar aqui fora para desselecionar os nós. E agora, se eu quiser selecionar daqui, desse nó aqui para cá, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, pressiono Shift e clico aqui. Então, esses nós daqui para cá foram selecionados. Então, é um recurso muito interessante aí que a Corel aprimorou aí, tá. Então, outra coisa aqui, eu vou selecionar esse nó aqui, pressionando Shift, vou clicar aqui nesse nózinho do canto, selecionou todos daqui para cá. E agora, se eu clicar mais uma vez, ele vai selecionar os nós em um caminho mais longo. Então, ele selecionou daqui para cá e indo até daqui para cá. Beleza? Então, é um recurso aí bem interessante que foi adicionado aqui agora. Muito legal esse aprimoramento aí da ferramenta Forma aí, tá. Então, outra coisa que eu posso fazer aqui também, é se eu quiser selecionar nós aqui alternados, tá. Eu quero selecionar alguns nós. Então, eu quero selecionar, por exemplo, este nó aqui, ó. Este nó aqui. Selecionar ele, não quero selecionar todos os nós, quero selecionar esse. Então, eu seguro a tecla Ctrl, seleciono este, tá, ó. Selecionei este e este. Ó, segurando o Ctrl, eu vou escolher os nós que eu quero selecionar e vou selecioná-los individualmente. Então, ó, ó. Então, também eu posso estar utilizando a tecla Ctrl e selecionando os nós individualmente aí, ó, tá. Ó, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nas próximas videoaulas, nós vamos já começar a entrar no curso de Photoshop, no curso de CorelDRAW X8, propriamente dito, conhecendo aqui a tela de boas-vindas, tá. Então, um forte abraço e até a próxima. Fui! E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então, clique no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha, beleza? Fazendo isso, você está... Quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então, vamos lá. Clique nesse joinha para promover os nossos vídeos. E assim eu poderei fazer mais videoaulas para vocês. Então, promove seu canal, beleza? Um forte abraço.